Alvorada Alvorada Lá no morro Que beleza Ninguém chora Não há tristeza Ninguém sente de sabor O sol colorindo É tão lindo É tão lindo E a natureza sorrindo Tingindo Tingindo Você também me lembra Alvorada Quando chega iluminando Meus caminhos Estão sem vida E o que me resta É bem pouco Quase nada Do que ir assim Vagando Numa estrada perdida Alvorada Alvorada Lá no morro Que beleza Ninguém chora Não há tristeza Ninguém sente de sabor O sol colorindo É tão lindo É tão lindo E a natureza sorrindo Tingindo Tingindo Tchau 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 Tchau